Agora é oficial, Hulk é do galão da massa. Vibramos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias No bem, Atlético Mineiro, Galo forte e Vingador É galera, agora é oficial, o Atlético confirmou no início desta noite de sexta-feira, 29 de janeiro, a contratação do atacante Hulk de 34 anos. De acordo com o clube, o jogador já chegará nos próximos dias em Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar o seu contrato. O novo reforço de Cano soma 575 jogos oficiais na carreira e fez 306 gols. Além do Galo, Besitas da Turquia tentava a contratação do atacante, mas pesou a favor do Galo, fator de o atacante preferir jogar no Brasil. Em solo nacional, o clube Alvinegro ganhou a concorrência de Flamengo e Palmeiras, que também tentaram e tiveram interesse em Hulk, mas não chegaram a apresentar uma proposta oficial. No Atlético Mineiro, o Hulk deve receber cerca de 750 mil reais, mais luvas pela contratação, já que não tem direitos econômicos presos a nenhum time. Essas luvas seriam cerca de 6 milhões e meio de reais por ano. Na China, o atacante recebia 100 milhões de reais por ano, mais de 8 milhões de reais por mês. Mesmo chegando agora, Hulk só poderá estrear pelo Atlético na temporada de 2021, já que as inscrições interromperam no ano passado. Salve galera, separei alguns melhores momentos do Hulk, alguns gols que ele fez na sua carreira. Se vocês gostaram aí, senta o dedo no like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E muito obrigado a todos os inscritos e inscritas aí do canal. Bora compartilhar o canal pra geral, família e todos os amigos aí. Até te ficando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau.